O Congresso Nacional, Câmara e Senado estão esperando que o Executivo encaminhe uma proposta de um novo marco regulatório. E temos que nos preparar para esse debate. E não há um espaço mais adequado para se fazer isso, para produzir propostas e acumular força política. Para inclusive influenciar nesse debate aqui na casa, do que um seminário como esse. Então a expectativa é que saiamos com propostas de consenso e com o respaldo da sociedade civil organizada, aqui representada. Para que quando o debate se fizer no plano institucional, essas propostas já poderem ser consideradas e influir na própria decisão a respeito de um futuro marco regulatório.